No último episódio de Raftcraft, e com isso podemos fazer o coletor de água da chuva. Aí coloca um cobre bruto aqui, alavanca aqui, já tá na temperatura que pode derreter. Boa, tá indo, tá finalmente indo. Espingarda, e com isso finalmente temos a arma para caçar tubarões. Ah, mano, por quê? Logo agora que a gente consegue a arminha para derrotar o tubarão, tá começando um tornado na frente da nossa jangada. Preciso me abrigar, preciso me abrigar, preciso me abrigar, senão posso morrer. Cadê o meu amigo tubarão, tubarão, tubarão? Mano, queria começar o dia aqui dando um bom dia para o tubarão, mas não estou achando ele. Ah, ele é aqui, porque não tá ligado. Agora nós tem a espingardinha. Mano, finalmente chegou o momento da nossa vingança contra os tubarões, mano. Eles foram atacando a gente aqui a série toda. Assim, é meio, meio ultra óbvio, né? Mas, assim, primeiramente é de tudo. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. A segunda coisa é que atacar o tubarão é só no máximo do joguinho aqui. Porque, meu Deus, não tem que gostar de todos os animais do mundo. Tem que gostar de tudo. Até porque, né, se eu fosse sair num x1 com o tubarão, eu acho que eu ia, sabe? Empatar, sabe? É nada. Mano, vamos aproveitar na real que já estamos sem tubarões aqui e vamos começar a coletar um pouco desse cobre aqui que tá no fundo do oceano. Como a gente tá cheio de coisas pra fazer, a gente conseguir isso daqui agora já vai ajudar demais. Aliás, pra você que não tá ligado, estamos no Mesla Jota. É dois vídeos todo dia no canal. E esse é um deles. Então passa aí e assiste tudo. Olha, esse aqui é o último pedaço de cobre que a gente vai resgatar do oceano aqui. Porque tá começando a ficar de noite e fica perigoso. Bom, eu não sei se eu já comentei, mas hoje eu tenho um plano. Eu quero chegar nessa missão aqui, olha. Eu quero fazer um barco de madeira, eu quero fazer um rádio, um gerador e um rádio. Meu plano é ver se eu consigo captar alguma frequência sonora, alguma coisa, pra gente conseguir achar uma ilha, alguma espécie de vida, pra gente ser resgatado aqui dessa jangada. Se isso vai acontecer ou não, é uma coisa que eu tenho grandes dúvidas. Mas, por agora, o que a gente pode fazer é tentar. Aliás, a nossa árvore de coco cresceu um pouquinho. Olha, o coco caiu. Bom, temos banana aqui também, fora as outras plantas que a gente tem. Mas antes, vamos dormir aqui. Eu queria tirar um tempo bem legal pra gente fazer uma boa reforma aqui na nossa jangada. Eu queria melhorar ela tanto aqui embaixo, quanto as cordinhas de proteção, quanto o local das árvores, levando em conta que elas são tão altas, eu queria colocá-las mais pra baixo. Eu queria também arrumar essa área da forja e tem muitas outras coisas que eu queria modificar aqui, pra enquanto a gente tem que ficar fadado de estar aqui, a gente poder ter uma vida mais confortável. Mas como hoje eu vou tentar achar uma ilha, vamos focar nesse objetivo, porque se a gente achar uma ilha e tiver vida lá, a gente já tá salvo. Bom, nosso cobre tá derretendo aqui e eu acabei de ver mais um pouco aqui embaixo. Vamos pegar esse último aqui antes. E agora vamos ficar aqui pela nossa jangada mesmo. Como por agora eu não tenho objetivos de começar a arrumar as coisas aqui só depois, eu acho que eu vou fazer mais algum desses baús aqui ó, desse baú de carvalho simples. Porque fazendo ele a gente vai ter espaço pra guardar tudo que a gente precisar. Então ó, vamos começar aqui fazendo as tábuas. Eu completei alguma missão fazendo isso? Pelo que eu vi ali eu completei alguma missão, mas eu não consigo imaginar qual. Ah, pra fazer o nosso barco de madeira ele vai precisar de algumas coisas e basicamente acabamos de ter uma delas. Vai faltar prego, lã e viga de madeira. Bom, isso é fácil na realidade. Lã, viga de madeira, prego, martelo. Agora só falta cola que usa plástico e duas bolas de slime. Pra fazer a bola de slime é bem simples. A gente pega água viva aqui, olha, esquenta elas com carvãozinho de boas e bola de slime. Mistura com um plástico aqui na bancadinha e teremos cola. Show de bola. Agora a gente tem como pegar o barco. Deixa eu pegar ele aqui, olha. Por enquanto, como eu não quero utilizar o barco ainda, porque eu não tenho pra onde ir, eu vou colocar ele aqui no nosso baú de coisas importantes. Agora que a gente já tem ele, a gente pode correr atrás desses dois objetivos aqui, que é o gerador portátil pra conseguir energia e uma estação de rádio. Com isso, a gente pode conseguir as coordenadas pra ir pra casa. Falar nisso aí, mano, quem curte Raft já deixa o gostei aí, se inscreve no canal, que tá pra ter muito vídeo de Raft da hora e muitas outras séries do canal, beleza? Ó, temos aqui agora quatro cobres, totalizando sete e mais vários peixes aqui que a gente pescou. Legal. Bom, vamos começar fazendo o baú que a gente já tava atrás, né? É muito mais legal a gente fazer o baú aqui nesse menu de craft em vez de fazer ele lá na bancada de trabalho, porque aqui ele dá experiência quando a gente faz. E pelo que eu tava vendo aqui, uma das missões futuras é conseguir 30 níveis de experiência. Bom, já que por enquanto aqui tá uma bagunça, eu vou espalhar os três baú aqui, deixei eles até aberto já. Mas depois eu vou organizar tudo bonitinho pra não tá mais assim, tá? Ó, eu tô vendo ali tem um ferro. Eu não tô vendo mais não, prova de três. Vou esperar mais um pouco. Bom, estava dando uma pesquisada em qual que é o craft do próximo item que a gente tem que craftar, que é o rádio. E na real, ele não é tão complicado quanto parece. O craft do gerador é basicamente seis barras de ferro, durex, um motor e uma mangueira. Vamos começar pelas barras de ferro, que a gente já sabe como que faz. Ó, temos o suficiente pra fazer três barras de ferro. Porém, o nosso objetivo eram seis, né? Bom, o que eu posso fazer agora pra conseguir ferro é basicamente peneirar esses cascalhos. Mas antes, eu vou tentar pegar aqueles três cobres ali ó, pra completar outra missão. Então, bora, 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 bora. A gente não pode desperdiçar um segundo que seja aqui. Aliás, vocês comentaram que se eu bebesse água do mar, eu ia recuperar o meu fôlego, é isso? Não funcionou. Sobe, 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 sobe. Conseguimos a tempo, boa. Vamos voltar pra nossa jangada. Bom, eu tava dando uma olhada aqui e como eu preciso de bastante ferro, eu tenho uma maneira de conseguir que é peneirando esses cascalhos que eu tenho aqui na minha peneira. Porém, se eu tivesse a maria de diamante aqui, eu vou ganhar muito mais e vai ficar bem mais fácil. Pra nossa sorte, tem como conseguir através de uma missão. E é uma missão bem fácil, só tem que fazer umas ferramentas básicas de automação da peneira. Comecei daqui, que usa basicamente madeira, pedra e bambu. A parte boa que a gente conseguiu vários fragmentos de pedra, que também já ajuda no craft. Why? Tomei água purificada aqui e deu sede. Tadinho da minha água, gente. Meu Deus do céu. Bom, tá bom, né? Vou fazer o quê? Ah, por sinal, coletar uma banana aqui, que eu acho que nós tá perto de completar essa missão já. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ter a quantidade de bananas máximas no inventário. Então as bananas que eu comi, basicamente eu perdi. Ó, uma coisa legal que eu vi era o seguinte. Uma das missões que a gente tinha aqui pra trás pra fazer era da água purificada. Aparentemente, pra fazer ela, a gente tem que entregar a água em balde de ferro. Deixa eu testar aqui. A gente vem aqui, olha. Pega um balde de água purificada. Ó, já enviamos dois baldes. Ah, então é assim. Isso explica, porque antes eu tentei entregar nossa garrafa de água e nosso copinho, mas não tava funcionando. Bom, de qualquer forma, vamos esquentar aqui o último minério de cobre. E com isso, a gente vai concluir também esta missão aqui da Fossa Uma Forja. Vai dar um diamante de prêmio e cinco cobres extras. Enquanto isso, também eu foquei o meu tempo em conseguir mais pedras. Então a gente também vai conseguir progredir lá nos craft que a gente tava fazendo. Ah, só que eu dei uma olhada aqui, eu tava fazendo o craft um pouquinho errado. É com pedra lisa. Bom, deixa eu fazer aqui, né, tranquilinho. Ah, e pegar o cobre. E tcharam, faça uma forja. Missão concluída. Temos uma esmeralda e mais cobre também. Agora vai funcionar aqui, ó. Ah, só que agora vamos dormir um pouquinho que tá de noite. Bom, a gente coloca aqui, ó, três engranagens, seis gravetinhos e com isso a gente vai ter o Stone Axel. Agora tem que fazer mais um e mais dois. Mano, nossa brincada de trabalho até quebrou nessa. Vamos usar essa mais simplinha mesmo aqui que ela vai servir agora. Pô, só que até nosso martelo quebrou aí. Complica, né? Mano, tá dando tão trabalho que eu tô até fazendo uns peixinho aqui, ó, pra comer. Mas, na real, eu acho que a gente tem tudo. Pera aí, deixa eu testar aqui, ó. Um dos itens faz assim, ó. Quatro engrenagem. Pistão, pistão. Não, funil, funil. Stone Axel. Estão, pistão. Tá. Primeiro item foi bem pequenininho, como dá pra ver, né? Deixa eu ver um lugar pra colocar ele aqui. Meu Deus do céu, vai ficar tudo embaralhado aqui. Vai ficar uma anarquia. Vai aqui, vai aqui. Agora põe o Stone Axel aqui no meio. Madeira e bambu. Ah, não deu muito certo pelo jeito, né? Deixa eu fazer mais uma aqui, né? Tronco, tábua, prego. Pronto. Vamos torcer pra que agora funcione, né? Porque, meu Deus. Tá lá, foi. A recompensa é um minério, mais uma rodinha e a malha de diamante. Ela que é o que a gente queria pra conseguir mais ferro através do cascalho. Bom, por mais que a gente tenha as máquinas agora, elas não são tão eficientes quanto parecem. Então eu vou preferir guardar elas e fazer tudo a mão. Pode parecer loucura, mas confirme. Coloca a malha de diamante aqui. Vamos guardar de ferro. Pega o cascalho e agora a gente pode refinar pra ter um montão de ferro. Bem mais fácil. Ó, esse daqui é o ferro. Fora que já veio dois diamantes, né? Pra vocês terem ideia. Parte boa que com diamante dá pra fazer várias coisas. Eu tava dando uma olhada aqui em tudo que a gente pode fazer usando diamantes. E na real teve pouquíssimas coisas que me interessou. É, eu queria uma bancada mais forte que essa, mas não tenho. Fiz uma nova por sinal, tá? A antiga tá aqui. O que eu consigo fazer de legal com diamante atualmente é um gancho de pesca. Bem melhor que o meu antigo. Fora isso que usa diamante tem o coador reforçado. O coador densos reforçado também. O gancho de peça que já fizemos. Uma malha de diamante, não tenho porquê. E só. É, só isso. Uma coisa que me intrigou bastante é esta missão aqui do morredor. Eu tô achando que a gente pode fazer nossos ferros render ainda mais. Ó, é três pedras lisas e um graveto. Vamos fazer isso só pra ver no que dá. Com ele, a gente pega a barra do minério e pulveriza. Mas eu vou usar isso em algum momento? Bom, por agora não. Então eu não vou gastar nenhum minério com isso. Aliás, pegamos 26 ferros e transformar assim. Ele vai virar seis pedaços de minério e se esquentar na fornalha. Obviamente vai virar seis barras, né? A parte boa é que seis barras é a primeira coisa que a gente precisa pra fazer o nosso gerador portátil. Vamos fazer aqui, ó, esse baú aqui desse cantinho, o seu baú do gerador portátil. Primeiro item que é ferro concluído. Agora vamos precisar de papel, corante preto e cola. Papel e corante preto. A única coisa que irá me faltar é a cola, que faz com um plástico e duas bolas de slime. Peraí, a gente não havia acabado de craftar uma cola? Aqui ó, cola. Pronto. Então aqui ó, esse com esse com esse. Segundo item concluído. Agora um motor e uma mangueira. Tá, é meio complicado o motor. Vamos pular pra mangueira? Usa um concreto cinza claro e dois durex, que é mais corante preto, cola e papel. Água viva aqui pra fazer as bolinhas de slime, papel e mais um corante preto. Tá, grafita cola e depois o durex. Agora concreto cinza claro, que é só areia cinza claro e cascalho. Tá, é facinho né? A gente coloca aqui então o corante, quatro desse, quatro desse aqui ó. Coloca esse daqui aqui, pega a picareta e tá feito. Tá, temos o concreto. Mistura ele com dois durex. Coloquei no baú durex, não foi? E temos a mangueira. Vou ter que fazer mais um durex na real, que era pro outro craft lá também né? A parte boa que vai sobrar um. E agora a última coisa que nós temos que fazer é o motor. Eu vou usar um martelo que eu tenho, um durex que eu tenho. Corante azul eu tenho, pistão eu tenho, lingote de bronze. É só pegar meu bronze e derreter naquela máquina, então tenho também. Deixa eu já colocar pra fazer né? Convertir aqueles cobre que a gente tinha nesse outro tipo aqui, que vai ser mais útil. Agora vamos esquentar eles todos. Pronto, 15 cobres. Agora a única coisa que vai me faltar pra gente poder ter um motor é o cabo de voltagem ultra alta. Pra fazer ele eu preciso de duas tábuas e aço. Bom, que atualmente também é facinha, só a gente ter minério né? Eu vou ter que formar um pouco de madeira, mas é tranquilo. Mano, tava pensando aqui, não faz o mínimo sentido. Mas eu queria fazer uma picareta de diamante. Eu tenho diamante, vamos fazer. Ah, na real, deixa eu pegar esse lápis azul que eu vou precisar dele. Já fizemos tudo, só falta o corante azul. Agora a gente tem tudo. Mano, é que assim, sempre eu tô precisando de alguma coisinha do mar e tal, e é muito ruim ter que ficar pegando com uma picareta ruim. Então assim fica mais fácil, né? De qualquer forma, aqui ó, finalmente. Ah, o craft não tá indo porque eu peguei a barra errada. Pera aí. Agora sim. Eu faço as coisas e largo elas, né? Isso que é mais legal, né? Deixa eu pegar tudo aqui, olha. E com isso a gente vai poder craftar. Ah, são duas mangueiras. Tá, eu faço outra de banho. Fazer mangueira é fácil. Como que era mesmo? Tenho. E eu acho que tenho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não, eu tenho água. Eu tenho água viva nesse outro bloco, né? Vai dar certo. A parte bom que nós vai poder usar a picareta de diamante pra testar agora, né? Meu tubarão, dá licença. Mondrugo. Consegui fazer a mangueira aqui, ó. E agora a gente pode fazer o gerador portátil. Ele também é um cabo de baixa montagem a fazer ele. Por enquanto, eu quero deixar ele bem aqui. Agora não tem muito o porquê eu abastecer ele ou ligar ele agora, porque eu não tenho rádio ainda, né? Então vamos focar o nosso próximo objetivo, que é o rádio. Pra fazer o rádio, acho que não é tão complicado, não. Eu vou precisar de uma bateria, que a gente vai usar plástico, lápis azul e redstone e concreto preto. A gente tem todos esses itens vidro, pedra lisa, fio de cobre que usa cobre bruto e placa de ferro dupla. Vou usar essa mesa aqui. Tem que colocar um bloco de ferro, uma bobina de receptor que é baratinha também. E é isso. É basicamente, na real, é tudo. É muito fácil, mano. Que sorte. Tá, vamos fazer. Na real, gente, eu tava pensando em craftar tudo e depois mostrar pra vocês. Mas como a gente vai usar a mesa de esmagamento pela primeira vez, eu queria mostrar pra vocês. Só que acabei de olhar aqui, essa bancada é uma missão e a recompensa dela é um martelo. Então acho que vou precisar do martelo. Então antes eu vou ter que fazer suco de banana, suco de milho e uma bacia de madeira. Tá, então a gente vai fazer uma bacia de madeira e vamos colocar ela aqui, por exemplo. Vou pegar umas bananinhas aqui. Mano, por duas bananas, a gente não termina a missão. Bom, vamos fazer com milho primeiro, então. Porque aqui tá pedindo, pra quem não viu, suco de banana e suco de milho. Porém, eu tô tentando concluir a missão da banana. Então vamos gastar os milho primeiro. Ó, botei 13 milhos aqui. Vamos esperar pra ver o que acontece. Cadê nosso balde? Tá aqui. Enquanto isso, vamos dormindo pra gente poder ver também se o nosso abadaneiro já cresce. Eu sei que a gente tá fazendo até que bastante coisa hoje, mas é pra gente prosperar. Vai valer a pena, gente. Ah, se eu pular em cima funciona melhor, ó. Que da hora. Que legal, estamos fazendo suco de milho. Tá, aparentemente o nosso caminho está todo encaminhado. Estamos indo pra fazer um rádio pra gente conseguir a localização de uma ilha. E a única parte do processo que nos impede até agora é a placa de ferro dupla. A gente precisa de uma mesa de esmagamento com um bloco de ferro pra esmagar ele. Estamos fazendo isso. Ela fica nesta missão aqui. Vamos aproveitar e fazer essa aqui pra ganhar essa recompensa aqui. E depois fazer essa pra ganhar um martelo de ferro pra poder esmagar o ferro. Aí, consequências, a gente pode fazer esta daqui também. E em outro momento essa daqui. Então, peguei os itens aqui. Peneira de garimpo. Como eu não vou utilizar ela agora, eu estou guardando. Temos aqui suco de milho, suco de banana e a bacia. É só pegar aqui. Prontinho. Deixa eu pegar XP. Essa recompensa eu não quero ainda. Deixa eu pegar XP. Aqui eu quero pegar o martelo. Pronto. Vamos colocar a mesa de esmagamento aqui, olha. E um bloco de ferro. E vamos esmagar. Prontinho. Cinco placas de ferro dupla. E de quebra várias missões, né? E agora a gente está em mais uma sessões de crafting. Ó, vamos primeiro fazer a bateria que é super baratinha. Então, bateria feita. Agora, para fazer o rádio, a gente vai precisar dessa bancadinha aqui diferenciada. Olha que linda! Nela, a gente vai precisar misturar dois ferros, um diamante, quatro redstone e três corantes. Ah, e o corante eu já separei aqui, tá? Eu acho que eu tenho tudo. Pera aí, ó. Um, dois, quatro. É, eu tenho tudo. Como que eu ligo? É só apertar aqui? Mano, sei lá por qual motivo ele fez o item errado. Aqui, ó. Pronto. Pega um diamante. Um, dois, três, quatro. Tá, tem tudo aqui. Vamos lá, de novo. Ó, dois. Tá tudo certo aqui. Ah, agora veio verde. Boa! E com isso, temos um rádio. Então, temos a bateria, o rádio. Vai faltar apenas o monitor. Ah, é facinho. Só misturar mais esses itens aqui. Ah, de boa, de boa, de boa, de boa. Ai, tá até expondo o sol já. Tá, temos tudo aqui para fazer o nosso rádio. Mas antes, eu queria comentar uma coisa. Só eu que percebi que as nossas plaques de ferro nunca gastaram. Por quê? É um item que não gasta ou bugou? Alguém sabe dizer o porquê não gastou? Bom, vou deixar aqui, né? Bom, de qualquer forma, estação de rádio. Vamos colocar aqui. Pode colocar em cima de uma mesa, né? Olha a bananinha aqui, ó. Uma banana para completar a missão. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Pega a madeirinha aqui, ó. Transforma em tábua. Fica em mesa. Faz aqui a mesinha. Coloca o rádio aqui, ó. Mano, bem melhor. Agora, o que a gente precisa para funcionar o rádio é botar energia aqui. E a maneira de botar energia aqui é através de lava. Para fazer lava, a gente vai fazer um candinho. Que é basicamente porcelana de argila. Que é argila com farinha de osso. Bem fácil. Faz o baldezinho. Esquenta. E depois que esquentar ele, a gente vai colocar ele no chão. Já com o candinho em mãos, é um processo bem engraçado, para ser sincera. Tá, coloca o candinho aqui. Joga as cascais e agora espera. Assim que ele estiver pronto, aqui vai virar lava. E essa lava vai ser o combustível da nossa bateria. Boa. Se passou um tempo legal aqui. E finalmente temos a lava. Vocês não tem ideia o quanto demorou isso. Demorou tanto. Que é o seguinte. Eu estava olhando todas as missões. E uma coisa que eu percebi. É que o nosso estação de rádio só vai funcionar se tiver um desses três aqui. Bom, vamos fazer isso aqui primeiro. Porque eu estou quase lá. Passou tanto tempo que eu dormi tantas vezes. Que eu preciso dormir 100 vezes para ganhar esse cartão aqui. Eu já dormi 99. Então só precisamos esperar ficar a noite. E podemos dormir para concluir essa missão. Ah, antes de dormir eu acabei de lembrar uma coisa. Eu consegui um barril. É um barril. Ele era tipo igual aquela caixa que fica ali. Igual aquele galão ali. Só que bem maior. E olha. Enderpeu, ouro e lápis azul. Que da hora, né? Foi a primeira vez na nossa jornada que eu vi um desses. Então achei que era legal comentar. Ah, e também temos 30 bananas. Ah, 32 a missão. Falta uma bananinha para completar essa missão aqui então. Legal, né? Bom, vamos dormir. Olha lá. Durma 100 vezes na cama. Yo! Esse daqui eu vou pegar a recompensa. E agora a gente coloca o cartão aqui. O balde da lava aqui. Ligar aqui. Bom, o nosso cartão vai gerar alguma coisa aqui. Pronto. Gerou uma mensagem de rádio codificada. Deixa eu desligar aqui rapidinho agora, né? E essa mensagem é basicamente um código binário. Um código binário, para quem não sabe, é uma sequência de 0 e 1 e espaço também que formam códigos. Na realidade, todos esses primeiros números aqui podem significar um simples A, um B ou um número. Então a gente vai ter que usar algum site para fazer a conversão disso em texto. Pronto. Coloquei todo o texto aqui no site e convertendo a gente tem menos 65269-132. Isso me dá a entender que é uma coordenada e está na hora da gente usar o nosso barco à vela. Ao que tudo indica, é para aquele lado. Então, vamos lá. Gente, gente, eu estou vendo uma ilha. Eu estou vendo uma fumaça. Pera, mas se o rádio estava apitando para cá, significa que era para ter alguém aqui. Tem alguém vivo na ilha? Tem um pé de bananeira aqui. Vamos concluir a missão. Boa. Tem. Caranguejo azul. Eu vi caranguejo vermelho. Tem uns lagartos. Eles atacam. Oi, caranguejo. Vocês não atacam eu, né? Tem uma árvore bonita aqui. Tem muita coisa aqui. Olha os caranguejinhos. Mano, tem um avião ali. Tem um avião ali. A gente está salvo. A gente está salvo. A gente vai embora. A gente vai embora. Não, não estamos salvos. O avião está destruído. Olha, nem funciona. O que está escrito aqui? Help. Alguém estava pedindo ajuda. Mano, mais alguém está perdido no mar. Mas tem peixe aqui. As frutas, algumas estão aqui ainda. Há quanto tempo essa pessoa caiu? Será que ela está viva? O que aconteceu? Bom, ao menos eu achei uma chave de fenda aqui. Pelo menos eu consigo desmontar algumas peças desse avião aqui para a gente poder levar para a gente fazer nossas próprias coisas. Mas, mano do céu. Quem estava aqui agora não está mais bem não. E está vindo um tornado. Mano do céu. Vai começar um tornado. Bem na nossa frente. Eu preciso me abrigar. Eu preciso me abrigar. Eu não tenho onde ficar. Não, não, não. Não, não. Legenda por Sônia Ruberti